Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tech Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Hoje eu vou ensinar para vocês um método muito simples de instalar os serviços Google utilizando o seu smartphone da Huawei que tem aí pelo menos a Harmony OS 2.0 e também a Harmony OS 1.0 vai funcionar com a Harmony OS. Não sei se vai funcionar nos smartphones da Huawei que tem a MI instalada, mas eu acredito que sim, você precisa testar, não tem nenhum smartphone aqui para poder testar isso, mas eu acredito que sim, essa é a forma mais atualizada. Você tem outras formas de instalar também, só que são formas que eu não confio. Você tem que instalar aquele VMOS, são aplicativos de terceiros que são manipulados, são modificados e eu não confio de você instalar os seus aplicativos de banco, as suas contas do Gmail que são as suas contas pessoais, as principais, eu não confio. Esse eu indico porque eu confio, porque você já loga direto dentro dos serviços Google, direto dentro da Play Store. Você não vai ter também aquele aplicativo nativo da Play Store direto na sua tela, mas você vai ter aquele ícone da G-Space, só você clicar nele e abrir e você pode instalar o aplicativo que você quiser, beleza? Foi isso então galera, vamos deixando aquele like, comenta aqui embaixo se deu certo com vocês, se deu certo com o Huawei, com a MI ou com qualquer outro smartphone da Huawei que você tenha testado. Deixe aqui nos comentários se deu certo, beleza? E é isso então galera, espero que vocês gostem do vídeo, vamos deixando aquele like, se inscrevendo no canal, marcando o sininho de notificações e compartilhando esse vídeo com geral também, para que todo mundo possa conhecer esse novo método de você instalar os serviços Google no seu smartphone da Huawei, que esteja rodando com a Harmony OS 2.0 ou qualquer outra versão dela também, beleza? Vamos lá então para o tutorial, partiu! Bom, vamos lá, eu estou aqui com o Huawei P50 Pro, deixa eu mostrar para vocês aqui, para confirmar o aparelho, tá? Huawei P50 Pro, vou colocar aqui na minha base carregadora. Então, isso aqui é o seguinte, é a forma mais fácil de você instalar os serviços Google no seu smartphone Huawei, rodando aí com a Harmony OS, tá? Deixa eu abrir para mostrar para vocês aqui, ó, sistema e atualizações, atualização de software, rodando na Harmony OS 2.0.0, tá? Eu inclusive recebi uma atualização agora há pouco, já atualizou, enfim, não tem nenhuma atualização para fazer. Não sei se esse procedimento vai rodar para outras versões da Harmony OS, da Harmony OS anteriores sim, mas para outros smartphones da Huawei que rodem aí com a MIY, eu não posso garantir isso para vocês, mas vocês têm que testar, têm que provar para ver, tá? Então, eu já fiz o download do link do APK, vou deixar o link para você fazer o download aqui na descrição do vídeo, tá? E vou acessar aqui a pastinha de arquivos e já está aqui, ó, GSpace 1.0.7 novo. A gente vai clicar nele, deixa eu extrair, peraí, clicar, segurar e aqui em mais, extrair para... Deixa eu fechar isso aqui. Extrair para aqui, ok. Descompactado, exibir, ele vai abrir aqui. Esse APK aqui, ó, GSpace, a gente vai clicar nele, vou concordar aqui, ele vai verificar, vai fazer a verificação, né, do aplicativo. O que acontece com as versões anteriores do GSpace? Ele fica nessa processão daqui e não autoriza a instalação, tá? Aqui a gente vai, ó, não perguntar novamente, permitir, instalar. Os outros GSpace, as versões anteriores, não abrem, tá? Instalação bem sucedida. Concluir, GSpace pode representar o risco e tal, ignorar, tá? Mover para a senha de controle, risco, cancelar, ok? Tela inicial, a gente já tem aqui o GSpace. Abrindo ele, clica aqui em iniciar, permitir. Abrindo aí o GSpace, ele vai ficar ali carregando e já vai abrir alguns aplicativos para a gente, tá? Olha aí, ó, já temos aí YouTube, WhatsApp, Facebook, Gmail, isso tudo aqui é para você baixar, tá? Não tem nada ainda baixado. Vamos aqui no YouTube, aí ele vai abrir direto para a gente a Play Store. Aí você tem que fazer o login na Play Store, ok? Você não vai ter o link da Play Store direto para você conectar, ok? Você tem que fazer o login aqui e depois eu vou mostrar para vocês, Olha lá, ele já clona aqui como o Huawei Honor 8X, tá vendo? Ele já meio que clona, meio que não, ele clona realmente o Huawei Honor 8X que tem acesso ao serviço Google, tá? Eu vou digitar aqui as minhas credenciais e já volto em seguida. Fiz o login na minha conta, tá? Ele já deu acesso aqui, ó, vamos aceitar. Aquele que ali em instalar, ele já está fazendo a instalação, ok? Caso você queira instalar algum outro aplicativo, você pode buscar aqui ou aqui na lupinha, tá? Vamos abrir aqui o YouTube para mostrar para vocês que está funcionando, ok? Tudo normal, tudo perfeito, tá? Sem problema nenhum. Já com o aplicativo do YouTube, olha lá. Já tem aqui o meu Redmi 10, olha o vídeo aí. Então, funcionando tudo perfeito, tá? Ah, mas Rodrigo, não tem na tela, como é que eu faço? Vem aqui, ó, clica no ícone, segura, criar atalho. Aí, de definições, a gente tem que aqui permitir, cadê? Permissões, criar atalhos na tela inicial. A gente vai selecionar aqui o G Space, ó, vamos marcar aqui e voltar. Agora, de novo. Cliquei, segurei, criar atalho. Adicionar. Atalho adicionado. E pronto, a gente tem já o atalho do YouTube aqui direto na tela. Rodrigo, eu quero instalar algum outro aplicativo que não sejam esses que estão aqui na tela. Vai clicar em algum deles que não estejam instalados ainda, tá? Vamos clicar nesse aqui, no Classroom. Aí ele vai abrir aqui a Play Store, já no Classroom. Você pode buscar aqui o aplicativo que você quer, ou então aqui você volta e vai chegar na homepage do Google Play, tá? Você não vai ter o ícone de acesso direto ao Google Play Store, só dessa forma que você consegue. Você pode baixar o aplicativo que você quiser aqui, tá bom? Esse simbolozinho aqui do mais, você vai adicionar alguns outros aplicativos aqui chineses, que você não vai usar esse aqui pra nada, tá? Bom, eu vou instalar aqui agora o Google Maps pra vocês verem que ele funciona também normal aqui, tá? Deixa eu fazer a instalação dele e vou abrir em seguida. Pronto, instalou. Vamos abrir aqui. E vamos lá pra gente verificar, tá vendo? Tudo perfeito, já tá com o mapa aqui do Brasil, tá? Você pode usar o Google Maps sem problema nenhum, tá certo? Bom, galera, acho que é isso. Não tem mais muito o que falar. É baixar o APK, o link tá na descrição. Faz a instalação, abre e é isso. Faz o login na sua conta do Gmail. E você pode instalar tranquilo, pode confiar que isso aqui não é de terceiros, nada disso. Tem outros métodos que você consegue instalar, mas são métodos de terceiros, que são feitos por pessoas que aí a gente não sabe de onde vem e não pode confiar muito. Esse aqui você pode confiar sem problema nenhum, tá certo? Mas foi isso então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos deixando aquele like, se não deixou ainda, se inscrevendo no canal e compartilhando também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.